Os 22 cemitérios municipais e o crematório da Vila Alpina estão preparados para receber os visitantes no dia de finados. Do lado de fora as paredes receberam uma nova pintura. Dentro uma força-tarefa foi montada para deixar tudo em ordem. No dia 2 quase mil funcionários estarão prontos para atender o público das 7 da manhã às 6 da tarde. Quem for visitar os túmulos, a orientação é que embalagens e recipientes que possam acumular água sejam evitados, para que os locais não tenham foco do mosquito transmissor da dengue. A partir de agora você vai ver o trabalho das nossas equipes pelos cemitérios públicos da cidade. Eu e as repórteres Daniela Rios e Simone Mourão vamos mostrar as principais reformas feitas nestes locais. Durante todo o ano foram feitas pequenas reformas em diferentes necrópolis para modernizar o serviço e oferecer melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento para o público. Entre as ações, uma parceria com o Departamento de Iluminação Pública da cidade concluiu a instalação de uma nova iluminação no crematório e no cemitério São Pedro, Consolação e Araçá. O quarta parada será o próximo. Na Zona Sul, o cemitério São Luís também passou por reformas. As salas de velórios receberam nova pintura, o piso também foi trocado e a afiação que antes era exposta recebeu um novo cabeamento. Os banheiros foram reformados e ganharam acessibilidade, inclusive com placas de identificação com texto em braile. Para garantir a segurança, uma base da Guarda Civil Metropolitana foi instalada dentro do cemitério e um trailer da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social presta atendimento à população da região. As agências funerárias também passaram por reforma e ganharam acessibilidade. São carrinhos elétricos, novas pás e mini retroescavadeiras para acelerar a abertura das covas. Para o deslocamento dos corpos, foram adquiridos 27 veículos convencionais e 3 de luxo, com mais de 120 novos motoristas, diminuindo em 70% o número de esperas. Aqui no cemitério Saudade, situado na zona leste de São Paulo, além de uma reforma completa nas salas de velórios, incluindo uma nova pintura e a troca dos ventiladores e da parte elétrica, três novos carrinhos elétricos foram adquiridos, um deles para transportar os caixões, outro voltado para os materiais e o terceiro para ajudar na locomoção de pessoas com necessidades especiais. Durante o dia de finados, os cemitérios da Consolação, Araçá e Vila Formosa receberão atividades culturais com apresentações de teatro e rodas de conversa. Missas também serão celebradas em vários deles. Para esta data tão especial, aqui no cemitério da Lapa foi criada uma programação diferente que ocorrerá nesta capela. Serão cinco missas ao longo do dia, cada uma delas celebrada por uma paróquia diferente da região. Na Vila Alpina, cemitério São Pedro, foram instaladas novas luminárias no estacionamento. O crematório da Vila Alpina foi modernizado, recebeu iluminação de LED no portal e estacionamento, a instalação de gás natural, aquisição de peneira eletrônica, um curso de brigadista para os funcionários e desde o mês de março, vem funcionando 24 horas.